Quando eu a convido pra gente sair Ela diz que o meu gosto nunca presta Eu faço de tudo pra descontrair Mas ela sempre acaba com a minha festa Desprezou minha declaração de amor E diz que o que é bom sempre vem de fora Mas quando a gente tem e não dá valor Acaba chorando, sozinho, arrependido Quando o amor vai embora Ah, fica comigo Fica comigo Que eu te amo Ah, fica comigo Fica comigo Que eu não te engano Eu sempre estive o tempo todo com você Eu sou aventura e não vou arriscar Eu sei que estou querendo me levar daqui Mas eu te digo nunca vou te abandonar Não despreze essa declaração de amor Nem pense que o que é bom sempre vem de fora Mas quando a gente tem e não dá valor Acaba chorando, sozinho, arrependido Quando o amor vai embora Ah, fica comigo Fica comigo Fica comigo Que eu te amo Ah, fica comigo Fica comigo Que eu não te engano Ah, fica comigo Fica comigo Fica comigo Que eu te amo Ah, fica comigo Fica comigo Que eu não te engano Ah, fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo